Música A Procuradoria Regional Eleitoral considerou inelegíveis 12 candidatos a deputado estadual e um candidato a primeiro suplente de senador. Das 13 ações, 9 são referentes a irregularidades nas prestações de contas. Nós tivemos um total de registros de candidatura um pouco abaixo do que se imaginava anteriormente que nós acreditamos que tenha se dado exatamente por um trabalho preventivo dentro das agremiações em relação à aplicação da lei da ficha limpa. A análise é feita a partir do cruzamento dos dados do sistema de investigação das contas eleitorais, o SISconta e os pedidos de candidatura. Esse é o primeiro ano que esse sistema é usado e o critério é a lei da ficha limpa. A conclusão que nós tivemos é que o sistema funcionou muito bem a nível nacional e aqui no Amazonas em especial. Os candidatos continuam na disputa e tem sete dias para contestar a ação na justiça eleitoral. Já o prazo para os casos serem julgados é até o dia 5 de agosto, com possibilidade de prorrogação para até 45 dias antes das eleições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho